Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar, DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar, DJ, DJ Tudo que cê fez, e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Isso é roda cultural, é batalha do Kank O que vocês querem ver? Jack, bota essa porra pra pegar fogo Galera, atenção! O, 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 o. Quando eu venho no rimar, eu já preparo a minha ideia Logo estabeleço a minha conexão com essa bela plateia E me preparo, porque o freestyle é raro Agora você vai ver porque contigo irmão lá não me comparo Seu cristalinha é raro, o que pode faria? Mas pelas rimas que você anda fazendo é bijuteria Então presta atenção, a rima revivora Você prepara sua ideia, a minha eu faço na hora A minha rima pode ser bijuteria Mas é aquela que brilha e que qualquer pessoa escolheria A minha rima é branca Você vê como é que eu pego a rima agora que você não falta? E qualquer pessoa escolheria Mentira, você tá ligado que essa verdade não é noiflu A bijuteria é a única que eu escolheria É daquele que se mata vendendo artesanato na rua Tipo o que se sente, sua rima é o limpo Irmão, eu sou o diamante que foi encontrado no garimpo Mãe, o que você vai fazendo nessa ideia bem concreta? Agora você entende a rima que é a esquerda Você é o diamante que foi encontrado no garimpo Eu sou aquele semideus pra junto que derrubam o limpo Aí, que você vai tentar pra ter de frente não afirma sua ficção Aí amigo, na moral, o verso é duradouro Eu sou o limpo, é a olimpíada, eu sou medalhista de ouro Então, você tá compreendendo qual é a ideia atleta? Aí meu mano, sempre a ideia é reta Pode ganhar a medalha de ouro Por isso as ideias se esclarecem É que as medalhas de ouro nunca são dadas a quem merece Aí eu tenho a medalha de ouro Por isso que não perdeu Por isso que na última batata foi eu perder Eu acho engraçado esse animal Fala isso lá pra Rebeca E fala lá pra Raíssa Leal O bagulho que eu tenho que ressaltar Eu sei da história, então tenham consciência Quando vocês forem gritar pra uma rima que não conhece Pare e pense Se vocês sabem onde é a referência Aí amigo, na moral, a ideia Tua briga é comigo Para de brigar com a plateia Isso foi uma briga, onde eu sei Pelo que eu saiba, eu ensinei Um bagulho muito doido Deixar só te falar Se você joga ideia nula Eu tenho que explicar Aí na moral, esse cara é amador Tu é ser humano igual geral Do nada virou professor Aí amigo, eu te dou palco não cai Quem tem que ensinar vagabundo Vandona, amor e pai Eu vou ter que não cancionar esse cara É igual cachorrubro Ah, virou professor Tá desmerecendo o 15 de outubro Mas por isso que não cabe Eu chego com as ideias bem claras Botando nas mentes que cabem Muito barulho para quem gostou Mais da rima do Chelsea Barulho para o Chelsea Barulho para o Chelsea 1 a 0, Chelsea Segundo round, Rafael começa Chega mais pra cá, Chelsea Chega mais pra cá, Rafael Ô Gabriel A única coisa que eu vou explanar é todos os pecados cometidos para os seguidores do capeta Pra quem tá pedindo espanhol Pra quem tá pedindo espanhol Achando que tem algo pessoal Pra deixar bem claro Eu te ouço não existe treta Na moral, agora meu mano eu vou fazendo A rima porque o meu freestyle tá desenvolvendo E respeito ao amigo que vem com a ideia correta Essa rima que passa, então vem com a ideia certa Vem que vem acerta e nunca eu dou papo torto Porque tem um assunto um tanto pouco bizarro O homem pode ter dois carros Mas nunca dois palavras Porque sempre no final situação se agrava É isso aí, você tá certo Não só que eu chego agora no freestyle e te acerto Aí meu mano, tá tranquilo A rima não falha Vai meu, não tem dois papo Agora foco na batalha Foco na batalha Você nunca me acerta Porque quando eu tenho o Chelsea Tá muito ruim de vira Por isso quando eu faço meu freestyle Tu já pira Você começa a girar Parecendo uma pomba gira Girando igual pomba gira E mano, sem estresse Eu começo a girar Aquele hack do CS Perto, né? Tiro, tô tomando Tornado e te mato Agora eu quebro O rap improvisado Começa a girar com o hack do CS Tá ligado, mano? Eu sou a obra-prima Tô é o esforço Você começou Eu aperfeiçoei Aquele que usa hack Não reconhece o próprio esforço Você é carne de pescoço Só que meu amigo O Chelsea é carne de pescoço Vem comigo agora Você entende aqui Na disciplina Porque o meu rato É só na rima Você é rato de pescoço Então deixa eu te falar Se liga nesse bagulho Uma dona improvisada Você é carne de pescoço Então hoje vai ter Traspaço de galinha Na feijoada Aí tá tranquilo Você cai igual o Vasco É carne de pescoço Hoje o paio virou churrasco Eu posso cair igual o Vasco Depois eu me levanto Deixa eu te falar Até o Vasco Que é um clube de série B Já chegou na topo da série A E eu concordo com você Mas tanto campeonato Agora eu vou proceder Meu amigo Eu vou tranquilo Agora competição Hegemonia do Mengão Só isso que eu quero, irmão Barulho para quem gostou mais da rima do MC Fahel Barulho para quem gostou mais doσωice Barulho para quem gostou mais do Chase Barulho para quem gostou mais do Fahel Barulho para quem deve ter relatório Barulho para quem podo em terceiro round Barulho para quem tem e terceiro round Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ, DJ Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ, DJ Falou do Vasco, sem clubismo, vagabundo Quem nasceu pra ser Germancano Nunca será o Edmundo Ei amigo, vem tranquilo adversário Quem nasceu pra ser você nunca vai ser um gol mais Eu falei do Vasco, Edmundo, o animal É que eu sou flamenguista, reconheço como adversário Não inimigo, o animal Tá agulha doido, ele é meu mano, tu se enterra Você conhece o animal, eu te apresento a fera Falou de enterrada, até tranquilo Aí me enterra, eu faço a rima agora Que é sem vacilo, tu enterra meu mano Só que agora você não cabe Eu enterro tua cabeça, me chame de Kobe Bryant Deixa eu te falar, agora toma o splash Só fala de Kobe Bryant, Michael Jordan Porque esses caras de Nutelinha não conheceram o tal de Nash O tal de Nash, o tal de Nash Se você não entende, o hip hop tem muito a ver com basquete Aí meu mano, e você agora tá na quadra A rima que te enquadra na porrada Cabra, rima não encontra na porrada E presta atenção que eu vou te falar porque tu é salafrário Aqui é batalha de rima, pros irmãos pararem de se matar Aqui não existe porrada, só existe vocabulário Eu vou fazendo a minha rima, claro que eu vou sempre improvisando Mas quem esqueceu que isso é batalha do tanque O que é pra ter, quem quer ver? Sangue! O que é pra ter, quem quer ver sangue? Eu falo pra tu, tu sou bebo A única coisa que cês vai ver é o sangue azul Então presta atenção, sou martelo e tu prego E hoje eu vou fazer você se afundar no seu mar de ego Igual cabos do forró, tá tranquilo igual um budu Aqui eu tô me sentindo como um rei de sangue azul Aí parceiro, faço minha rima, tranquila Você não entende nada, sua ideia só vacila É rei de sangue azul, que papo tolo Então faz favor rei de sangue azul, devolve o dinheiro do meu povo Então faz favor, rei de sangue azul, devolve o dinheiro do meu povo Pelo visto você vai me roubar, eu vi que você não é do rádio Eu sou teu amigo, te considero, é só tu me pedir emprestado Aí quando for me devolver, sendo amigo eu nem cobro juros Barulho! 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 Fael E não pode, e máximo respeito Fael 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 Campeão da Batalha Bifan Fael Abaixa a cabeça Abaixa a limiudade Abaixa a limiudade Na limiudade Na limiudade F ando Fael Fael